Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar